O que é a minha carreira? Não muito bom assim, porque ainda não conquistei as coisas que eu almejo conquistar. E claro que todo jogador individualmente quer conquistar várias coisas e eu não sou diferente. Agora é, se a gente chegar aqui no Brasil, eu estou muito feliz. Estou determinado a doar o máximo para conseguir ajudar o Brasil. Como tu gosta de jogar? Características? Quais posições que tu pode ser útil ao Rogério Zirma nessa campanha do Brasil na Série B? Eu gosto de jogar pela esquerda, mas também jogo pelo meio ali ou pela direita também. Aí vai do Rogério, ele optar para eu colocar ali, treinar e dar meu máximo ali para poder fazer o que ele pede. Bom, Rafinha, o Brasil já tem uma estreia na sexta, né? Como é que está sendo aí essa semana de treinamento? Já te colocas na disposição do treinador? Como é que está a sua situação para jogar essa partida de sexta? Ah, eu estou me sentindo bem. Claro que quando eu acabo o Paulista lá, fiquei uns dias em casa, mas daí não muda nada. Vim bem preparado e agora é manter o trabalho aqui firme e procurar estar 100% logo. Nas extremas ali, tu disse que gosta de jogar na esquerda, mas pode fazer as ruas pelo meio também, alguma coisa. E como é que foi essa tua experiência com o Aldax? É, o Aldax é bem diferente, né? O Fernando de me jogar ali já é muita movimentação. Às vezes você está lá atrás, às vezes você está na frente, no meio, no tomo. É bem diferente, a experiência é boa. Já tinha trabalhado com o Fernando e foi um excelente treinador. O Júlio me ajudou bastante aí para eu conseguir se amadurecer bem. Primeira vez que tu terás a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com um clube em que tem um técnico que já está há tanto tempo assim no comando. O que tem conversado já com os teus companheiros? Ah, os companheiros procuram me dar conselhos assim, porque eu já gosto de olhar um baita treinador. Por tão pouco tempo assim de ter chegado aqui no Brasil, já procurei saber muito aqui. Pelo que ele fez aqui, eu aceito palavras. Agora é, como eu falei, me preparo bastante aí, porque a celebridade já está bem. Já chegasse a jogar contra o Brasil, ano passado, na Série B, se não me engano, pelo Ceará. Como é que foi a impressão que você teve do clube, da cidade e dessa convivência aqui no Rio Grande do Sul? Então, eu não cheguei a jogar aqui. Joguei só lá no Fortaleza, né? Quando o jogo foi aqui, eu já tinha recebido a proposta de um México e já estava fora do Brasil. Mas o clube do Brasil é... Não vou te falar assim que, pô, mas tem tudo e a gente se sente em casa, porque é um ótimo clube para trabalhar e agora é só até a cabecinha boa aqui, que não tem como o guarda não ficar boa, mas agora é só ficar bem tranquilo. Já a família está aí também, está aumentando e é o que importa. E agora eu já vou estar bem tranquilo para trabalhar aqui. Então, tu falaste nas suas características, o Rafinha. Mas tem aquele jogador mais de encostar no atacante, de abastecer o atacante, jogador que costuma fazer gols também. Uma das coisas que o jogador do Brasil hoje não tem muito, essa facilidade de estar de fora da área também. Também funciona na tua característica e esse tipo de função? Sim, sim, funciona. Eu gosto bastante de fazer gols e sempre que quiser ir jogando um pouquinho atrás ali de meia, gosto de chegar bastante, de finalizar por fora da área, gosto de abastecer bem os atacantes e gosto de ir para um dois também. Isso daí é importante, mas a gente está sabendo onde os companheiros vão estar e isso daí vai ser fundamental. Qual é o teu tempo de contrato e você espera ter uma vida longa? Como boa parte do elenco aqui do Brasil tem ficado bastante tempo aqui? O meu contrato vai até o final do brasileiro, pertence ao Atlético e claro que se o Brasil decidir querer ficar comigo aí, vou ficar muito feliz e trabalhar bastante aí para que consiga fazer o meu máximo. Obrigado. 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 Obrigado.